Lamente pelas TVs ainda não reproduzirem cheiro, porque o bife da dona Sica estava demais. Ela trabalha com refeição, vende até 50 quentinhas em dias movimentados. Mas ultimamente a situação não estava fácil, por conta do preço da carne. Pequenos comerciantes como ela não tem como absorver os reajustes sem repassar aos consumidores. Eu senti um peso grande, porque estava caro e eu enfrentei uma barra. Aí eu tive que aumentar o valor da refeição, o povo, eles perguntaram por que está caro? Porque a carne está cara, meu amor. Aí a gente está aumentando um pouquinho para a gente poder levar nosso trabalho para frente. Mas o mercado de carne tem uma boa notícia. Depois da crise e inflação diretamente no produto, a tendência é que nos próximos meses a carne volte a ficar mais acessível. Quando nós iniciamos 2020, em função da baixa das exportações, a gente já começou a melhorar a própria produção e o consumo interno nisso no país melhorou um pouco. E aí nós tivemos então no mês de janeiro a primeira queda no preço da carne bovina, observada pela pesquisa do Diese Pará. Ainda é uma queda que traz um recuo médio na casa de 6%. Não resolve também, não retorna aos patamares anteriores. Para quem conhece e consome carne sabe o quanto ela se viu de preço, mas já chega a ser um alento. Algumas redes de supermercado como essa, por exemplo, estão utilizando de estratégias, como esticar os dias de oferta para manter a fidelidade do público consumidor. Nosso grupo está trabalhando para realmente tentar fazer o mínimo de impacto no bolso do consumidor. Nós temos feito não só a nossa oferta no dia específico, mas prolongando muitas vezes dois dias, mais três dias de oferta, para que realmente o consumidor tenha condições de adquirir os cortes de carne que precisam. Mesmo assim, a maioria ainda reclama dos preços. A solução é buscar alternativas para que a alimentação não falte dentro de casa. Eu comprei aqui três, quatro, cinco quilos de pá. Hoje eu vou pedir para a moça partir no meio um pedaço ali para poder levar. Não chega nessa base de preço. Ainda está solgado o preço. Qual é a estratégia no dia a dia? Dar aquela revezada com frango, com pê? Fiz, eu comprei um negócio de um frango aí, uma mortadela com ovo aí, que o negócio está pegando.